Leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidência retira da pauta o projeto de lei complementar 23 de 2019, no primeiro turno, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requerimento 4.521 de 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a liberação de recursos financeiros para a reconstrução de muro dos fundos da Escola Estadual José Mendes Magalhães, no município de Matipom. Fotos e documentação em anexo. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio da Escola Estadual de Sleine de Freitas Araújo, do município de Ibirité. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhado, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da Escola Estadual Imperatriz Pimenta, do município de Ibirité. Requerimento de comissão, 4.527. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.526, também de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio da Escola Estadual João Penido Burnier, do município de Belo Horizonte. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também de autoria da deputada Ione Pinheiro, requerimento 4.525, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da Escola Estadual José Miguel Nascimento, no município de Belo Horizonte. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Cleiton que seja realizada audiência pública para debater os impactos na comunidade escolar do modelo de educação domiciliar no Brasil. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Cleiton que seja realizada audiência pública para debater o Programa Nacional das Escolas Circo-Militares, proposto pelo Ministério da Educação. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Isso aqui, não. Da deputada Beatriz Serqueira, um requerimento que seja formulado o voto de congratulações com a pedagoga Nilma Lino Gomes pela importância do seu trabalho em pesquisa nas áreas de educação e diversidade étnico-racial, bem como pelo brilhante trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres e Igualdade Racial e Direitos Humanos. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, um requerimento que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o professor Giese Américo Reginaldo e com os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Renata Zeredo, localizado no município de Sete Lagoas, pela participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com o professor Giese Américo Reginaldo e com os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Renata Zeredo, localizada no município de Sete Lagoas, pela participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à direção da escola. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência de convidados para... Proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o secretário de Educação do município de Monte Santo de Minas, senhor Pedro Roberto da Silveira, e com as direturas e alunos do Centro Educacional Alcídio de Paula Braga, localizado no referido município, pela participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações com o secretário de Educação do município de Monte Santo de Minas, senhor Pedro Roberto da Silveira, e com as direturas e alunos do Centro Educacional Alcídio de Paula Braga, localizado no referido município, pela participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à direção da escola. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater os problemas do quadro de pessoal da Escola Estadual São Tarcísio, localizado no município de Governador Valadares. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a situação da educação no município de Unaí, tendo em vista as propostas de municipalização de escolas, bem como o fechamento de turmas e escolas da rede estadual de ensino. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de atendimento às pessoas com surdez de Montes Claros, nas instalações da antiga Escola Estadual de Educação Especial Abdias Dias de Souza. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a importância da manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de atendimento às pessoas com surdez de Montes Claros, nas instalações da antiga Escola Estadual de Educação Especial Abdias Dias de Souza. Tendo em vista a importância do trabalho de inclusão dos alunos surdos na rede educacional em toda a região. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para manutenção da Escola Estadual Laudelina Dias Lacerda, localizada no município de Almenara, em seu prédio próprio, localizada à Rua Imaculada Conceição, número 689, bairro João Fazendeiro, espaço em que a instituição funciona plenamente desde 1969. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Celinho de Sintrocel, o requerimento que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de informação sobre a solicitação de sessão do pré-da da Escola Estadual, doutor Querubino, no município de Coronel Fabriciano, para o município em questão. Requer ainda o encaminhamento dos documentos relativos a esse processo. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também dos deputados, deputada Beatriz Serqueira e Sintrocel, que seja encaminhada ao prefeito Coronel Fabriciano, pedido de informação sobre o projeto de construção da Escola Municipal Boa Vista, no imóvel doado pela Administração Pública Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 18.377, de 8 de nove de 2009. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Celinho de Sintrocel, é um requerimento que seja encaminhado ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, à Câmara Municipal de Coronel Fabriciano e à Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 22ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo debater a política de municipalização de escolas estaduais nos municípios Coronel Fabriciano e Timóteo. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Beatriz Serqueira e do deputado Celinho de Sintrocel, que seja encaminhado ao prefeito de Coronel Fabriciano, é um requerimento, pedido de informações sobre o posicionamento da atual gestão municipal sobre a transferência da gestão de escolas estaduais para o município de Coronel Fabriciano. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 15h45, convoca os membros para a reunião extraordinária hoje, às 18h45, para apreciar o PLC 23 de 2019. No primeiro turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acabei de desconvocar, acabei de desconvocar, porque a... Claro, para bom.